Música Espírito Santo, Espírito Santo Só pra neste lugar Vem minha vida ousar Espírito Santo, Espírito Santo Só pra neste lugar Vem minha vida ousar Pouco e pentecoste, pouca casa encheu Só pra hoje aqui, Espírito de Deus Trazendo o renovo, força e poder Levantando a minha vida, ó, vem me encher Espírito Santo, Espírito Santo Só pra neste lugar Vem minha vida ousar Espírito Santo, Espírito Santo Só pra neste lugar Vem minha vida ousar Espírito Santo, Espírito Santo Na Tua presença eu vou me render O meu coração eu vou te entregar Espírito Santo, Espírito Santo Espírito Santo, Espírito Santo Espírito Santo, Espírito Santo E enche-me de novo Espírito Santo, Espírito Santo Espírito Santo, Espírito Santo